E se você quer fazer parte da malta Tem que beber nesse copo até o fim E vai assim, e vai abaixo, e vai ao centro E volta abaixo, e volta abaixo, e volta abaixo, e volta abaixo E volta abaixo, e volta abaixo, até o fim Se você quer fazer parte da malta Tem que beber esse copo até o fim Essa homenagem que fizemos nas manchuras E os amigos que sempre sofrem E se você quer fazer parte da malta Tem que beber esse copo até o fim E vai assim, e vai abaixo, e vai ao centro E volta abaixo, e volta abaixo, e volta abaixo E volta abaixo O mar é o fim O seu brinde, os momentos de vitória E a amizade de sempre bate forte No coleção dos amigos verdadeiros Não há distância nem poder aqui ao mar E se você não quer fazer parte da malta Tem que beber esse palmo até o fim Com cerveja, com cachaça ou com água O importante é E se você não quer fazer parte da malta Tem que beber esse palmo até o fim E vai assim, vai abaixo, vai ao centro E bota abaixo, bota abaixo, bota abaixo, bota abaixo E bota abaixo Até o fim E aí E aí